Oi gente, chegando aqui diretamente da nossa IRC na Bahia a mostrar pra vocês como está ficando aqui o nosso espaço do São João aqui é a área que está se finalizando hoje é o penúltimo dia, né? os trabalhos aqui do circuito do nosso São João aqui em IRC na Bahia o pessoal vai trabalhando muito que o nosso arraiar já começa amanhã ali está o palco aqui é o barracão do Zé Bigode muito top mesmo aí pra vocês que vão vir aqui pra IRC curtir o maior São João aqui da Bahia aqui a grama aqui do antigo estádio foi toda colocada aí esse é tipo um plástico, gente cobrindo aqui a área da grama pra vocês poderem ficar à vontade aqui no nosso circuito dois palcos ali muito lindo, muito top no nosso São João aqui que promete ser um dos melhores São João aqui da Bahia amanhã a partir do dia 22 amanhã nosso IRC está aí esperando todos vocês aqui é o barracão aqui, o camarote prime camarote prime aí jogando duro aí opa as barracas aí tudo padronizada tudo bonito aí tudo bem organizado na verdade eu me confundi aqui, gente tá desculpando aí ali na verdade é o camarote prime é onde fica aí o pessoal aí da da diretoria aí do do poder público, né os pessoal aí que estão à frente e seus convidados na verdade a barraca do Zé Bigode essa aqui na minha frente é o barracão do Zé Bigode realmente a escolha aí do poder público em ter transferido o nosso São João aqui pro estádio foi uma escolha aí certeira, viu espaço realmente está ficando belíssimo vocês têm uma visão aí privilegiada aí antecipando aqui a área do São João aqui de Iresê que a parte aqui é grama que é o antigo estádio e aqui na frente esse material aí que tá sendo colocado o pessoal não não matar grama, né na verdade a gente fala que é o antigo estádio mas eu creio aí que pelo que eu tô vendo depois que passar aí o São João vai continuar sendo um estádio, né ele uniu o útil ao agradável na verdade aí ele ele coloca aí aquele tipo madeirito só que é de é de borracha enquanto passar o São João só é tirar e continua sendo o nosso estádio, né muito bem e aqui o barracão do Zé Bigode ficou show demais, viu lindo, 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 lindo que pena que o nosso Zé Bigode não está mais entre a gente sanfoneiro aqui da nossa região que por muitos muito São João alegrou o nosso São João com o seu sanfone era meu amigo gente de ótima qualidade palco aqui já está sendo todo preparado que o São João aqui em IDC gente só tem hora de começar não tem hora de acabar não vai parar a noite e vai acabar só no outro dia duas horas da tarde viu é São João é forró aí até de Zé Chega patrocina aqui das barracas aí e do nosso São João aqui da Cerveja Brama e ali ao fundo ainda tem um parque para a criançada se divertir roda gigante já está ali toda montada é assim e vou mostrar também aqui a área da Praça do Chico Mendes a Praça do Requintes que também está sendo toda preparada com barracas para esperar todos vocês aí que vão vir curtir o nosso São João de IDC o melhor São João da Bahia vai ser aqui na nossa IDC pode ter certeza já falei aí em outros vídeos aí as atrações está chegando junto aí aproveitando aí vocês que ainda estão inscritos no meu canal se inscrevam dê aquele like e ative o sininho de notificação estou sempre por aqui levando até vocês novidades da nossa IDC da nossa região show demais mantendo aí quem já me acompanha atualizados e o pessoal aqui trabalhando muito viu gente para amanhã está recebendo aí todos vocês aqui no nosso São João em IDC na Bahia aqui é o Espaço Prime isso aqui é a organização fantástica aqui do nosso São João de IDC aqui no Estádio Joviliano Dourado Lopes está sendo realizado o nosso São João 2022 é isso aí o nome aqui foi dado a uma mudança eu amo IDC terra linda de viver é isso aí vou mostrar para vocês ali como estão ficando os trabalhos na parte de fora na Praça do Requintes já aqui já estou na praça na antiga Praça do Requintes tem um parque também aqui fora para a criançada aí se divertirem e aí minha amiga como é que você está beleza beleza vendo aqui os amigos e o parque que já está todo montado já para amanhã a criançada também os adultos se divertirem aqui na área externa do nosso São João todos os anos vem um parque para aqui e esse já chegou jogando duro tem brinquedos aí para a criançada escolher viu muitos brinquedos realmente uma escolha acertada aí do poder público em ter transferido o nosso São João para o estádio Joviliano Dourado Lopes e aqui anexo a Praça do Requintes Praça Chico Mendes que está aí sendo toda preparada para receber você que vai vir prestigiar aqui o nosso São João isso é IDC viu aqui na Bahia até eu que sou o velho forroseiro aqui dos olhos São João de IDC estou surpreso com a organização desse São João 2022 top viu depois de dois anos aí de pandemia a nossa IDC volta com força total com esse São João promete muito viu muita segurança câmeras filmando aí todo o circuito e também fora do circuito viu pode ter certeza a segurança aqui é reforçada pra vocês que estão acompanhando aí meus outros vídeos eu vou apresentar pra vocês aí as atrações principais do nosso São João vamos aí ter Barões da Pisadinha Saia Rodada com Marcos Ibelluti Thierry Luan Estilizado Unha Pitada nosso grande Ceresteiro César José Augusta Ceresta da Clecinha top demais Sela Vaqueira Lamba Saia Luiz Calda Sidney Magal e mais de 70 atrações locais realmente IDC amanhã estará de braços abertos pra esperar todos vocês aqui no nosso São João 2022 eu acompanho São João de IDC há muitos anos ali quando era na Praça Cléresto Andrade e juro a vocês que me surpreendi estou me surpreendendo com a organização perfeita de São João aqui no estádio realmente uma escolha acertada do poder público as barraquinhas aqui sendo preparadas pra gente tomar aquele licor aquele quentão tomar aquele aperitivo né aquela cervejinha gelada aquela refrigerante com a família realmente fantástico aqui viu o nosso São João o pessoal trabalhando duro viu o pessoal do poder público jogando duro estou aqui dando esse passeio com vocês agora na área externa aqui na Praça Chico Mendes antiga Praça do Requintes pra manter vocês que me acompanham atualizados aqueles que vão chegar conhecendo aí o maior São João aqui da Bahia é o São João aqui de IDC com toda certeza é isso aí aqui mais uma vez mostrando pra vocês aí que já me acompanham aqueles que ainda vão chegar como está ficando preparativo pro nosso São João que começa amanhã aqui em IDC chegue você você também para cá para curtir aqui o nosso São João na Bahia em IDC a capital do forró viu vai ser top demais e ali do lado três super bares top o Bar do Preto Bar da Alita minha amiga e o Espetinho do Leleco é isso aí vocês que não estão inscritos no meu canal se inscrevam dê aquele like e ative o sininho de notificação comente à vontade compartilhe esse vídeo e venha para o nosso São João de IDC 2022 aqui no estádio Joveniano Dourado Lopes e anexo à Praça do Requintes atual Praça Chico Mendes em IDC Bahia é nóis e os urbados aqui mais top aqui está já se preparando top demais é isso aí gente é nosso IDC com força total esperando vocês muito obrigado aí pelo acompanhamento tenham todos um excelente dia final de tarde fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus e não é só aqui o circuito não IDC todinha está sendo preparada para receber todos vocês amanhã no nosso São João 2022 é isso aí até nosso próximo trabalho fiquem todos com o nosso maravilhoso Deus fui é isso aí é isso aí